Eu quero falar com você. Por favor, mamãe, agora não. É agora mesmo. J.R. está na hora de você enfrentar a acusação. J.R. está na hora de você enfrentar a acusação. Vamos ver o que o seu papai diz por ter outro filho para criar. Não há desculpa para o que você fez. Mamãe, eu não quero falar nisso agora. Mas vai ter que falar. Bob? Uma criança. Arranjou nosso filhinho. Eu nem acredito. Por que não me disse que uma das agências tinha telefonado? Oh, Bob. Dona L. Aconteceu. Já temos o nosso bebezinho para adotar. E Christian? Você tem o meu câncer. Não tem o seu papai. Não tem o seu papai. N focal por de eu. Então... Você tem o seu pé.